Olá Umbanda! Olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchalian e bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda depois de um longo e tenebroso inverno sem vídeos. A gente retoma hoje a nossa série de vídeos que a gente faz com muito amor, com muito carinho aqui para o Facebook e para o YouTube. Pois bem, aqueles recadinhos de praxe, se caiu de paraquedas, não sabe onde você está, você está meu irmão no canal de Umbanda e espiritualidade, seja muito bem-vindo. Aqui a gente mostra que a Umbanda é uma religião simples, linda, viciante, visceral, que é a minha vida. E, para você que já é inscrito no canal, você que já conhece, te convido, primeiro, a ir ver lá o curso Mistérios de Exuda da Hélio de Simões, se inscreve lá. E segundo, PSU e AD, né, eu vou deixar o endereço aqui embaixo. E segundo, eu vou falar hoje sobre respeito entre filhos e pais espirituais. Como é que funciona isso na tua casa? Vamos conversar? Pois bem, esse assunto, esse tema, ele é muito complexo, tá? E, na verdade, aqui o que eu vou fazer é uma introdução para uma conversa maior que vai acontecer, a gente já está ajeitando, o pessoal de sempre que vocês conhecem. Eu, o Paulo Lodogero, o Beto Angeli, o Adélio de Simões, o BH Alves, a gente vai se reunir para bater um papo mais forte, a ideia é essa, que a gente se reúna para bater um papo mais forte sobre este assunto. Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre isso, vamos discorrer um pouquinho sobre esse assunto. Aí você gostou da Umbanda, se descobriu na Umbanda, encontrou Deus na Umbanda, e você não quer mais só ficar lá na assistência, você quer, de fato, fazer parte da corrente mediúnica. Legal, ótimo, seja muito bem-vindo, aliás. E suponhamos que na sua vida material, você trabalhe, sei lá, numa empresa, aí tem um cargo de gestão, gerencie pessoas, um pai de família, e talvez para você seja um pouco complicado compreender, quando você entra na corrente, que você vira um filho. Lá dentro, dentro de um templo umbandista, não tem cargo, não tem distinção de raça, não tem distinção de cor, não tem distinção de absolutamente nada. Somos todos iguais, perante Deus. Somos este fato ao fato de hoje, a internet, ou enfim, a expansão umbandista que vem acontecendo, te dá acesso a muita informação, muita mesmo. Informação que você quiser, você encontra na internet. Hoje em dia é muito fácil, inclusive essa aqui, você está assistindo essa aqui. E aí você talvez comece a questionar uma coisa ou outra dentro do teu terreiro, dentro do que acontece no teu dia a dia ali. E pode chegar num ponto de você achar e questionar a liderança do teu dirigente. Olha só. Dirigente espiritual, ele é pai, ele é mãe. Independente de qualquer coisa. Você já ouviu aquela expressão? Mãe mesmo errada, tá certo? É exatamente assim que você deve se acordar dentro do templo umbandista. Por mais informação que você possa buscar, entender, estudar, é perfeito, tem que fazer isso mesmo. Mas não se esqueça do solo que você pisa. Não esqueça da tua raiz. Não fuja dos teus princípios. Dos princípios da tua casa. Então, lá dentro, bate cabeça sim. Se ajoelha, pede a bênção pro teu dirigente, pra tua dirigente. Não importa o que você supõe saber a mais ou a menos do que eles. Não importa. Lá dentro é pai e mãe espiritual. Tá bem claro isso? Então, um dos deveres do filho espiritual é o total respeito ao teu dirigente. Total respeito ao teu dirigente. Se você não concorda, não compactua, ou acha que a casa está fazendo alguma coisa de errado, saia da casa. Peça licença pra sair e saia da casa. Não fique. E se ficar, respeito total ao teu dirigente ou à tua dirigente. Esse é um dos deveres do médico. Que soma-se com outros, né? Então, pagar mensalidade, mensalidade, que é importante, mensalidade, contribuir com os insumos da casa, assiduidade, dia de gira, é dia sagrado. Então, se você se propõe a vestir o branco, você já sabe que aquela casa trabalha em dias específicos, em dias de desenvolvimento. Então, diferente de outras religiões, a Umbanda pede, sim, assiduidade dos médiuns. Ok? Então, não é pra ficar reclamando que tem gira de mais ou gira de menos. Você sabia quando vestiu o branco naquela casa. Perfeito? Não sei se eu já falei aqui, mensalidade. Tá? Só pra reforçar. Acabou a sessão? Ajuda, sim, com a limpeza da casa. Passa uma vassoura. Contribui. O que alguém vai ter que fazer, meu irmão? Nossa, mas eu sou gerente na multinacional. Eu não faço isso. Por que não? O que você tá aprendendo, então, de humildade, de respeito? Hein? Dedicação. Tudo isso que eu falo, eu tô falando de coisas materiais, não dá pra perceber. Só que, a parte espiritual começa a trabalhar muito antes da gente e termina muito depois. Ou seja, dia de gira, hoje, por exemplo, hoje é uma segunda-feira. Hoje tem gira lá no terreiro que eu frequento. Você acha mesmo que a espiritualidade já não sabe disso, já não tá amparando, já não tá preparando o terreno pra sessão de logo mais? E, cada entidade já tá trabalhando o seu médium pra que ele possa chegar nas melhores condições pra sessão. Você acha mesmo que isso não acontece? Quando acaba uma sessão, tenha certeza absoluta. As entidades estão ali tomando conta de você do mesmo jeito. É uma forma, também, de você se desenvolver, de você trabalhar uma reforma íntima em você, quando você faz esse tipo de coisa. Eu não sei se eu comentei, mensalidade, tá? Mensalidade. Ah, Renato, eu não posso de jeito nenhum. Lava o terreiro, pinta o terreiro, leva a vela, dá um jeito. Respeito ao teu dirigente. Se você está naquela casa, tem um motivo. E, independente do que você supõe saber mais ou saber menos, respeito ao teu dirigente. É ele que toma conta da tua coroa, da tua mediunidade, do teu desenvolvimento. Enquanto lá você estiver, você deve, sim, muita, muita, muita fidelidade, muito respeito ao teu dirigente. Essa aqui, como eu falei, é a primeira parte de um bate-papo que ele vai ser um pouquinho mais longo. Vai abordar muitos outros temas. Por exemplo, a gente vai falar do inverso também, da responsabilidade do pai espiritual com o filho. A gente vai entrar nesse assunto também. Então, porque é uma via de mão dupla, é uma relação realmente de filiação. É pai e filho, é mãe e filho. Então, tem sim o inverso. E sobre isso a gente vai falar num próximo vídeo, ou no nosso encontro. Me diz nos comentários aí o que vocês acham de temas como esse. Foge um pouquinho do normal. Eu sei que assunto que vocês gostam é quando fala de incorporação, como incorporar, e eixo isso, eixo aquilo. Mas a gente está abordando uma outra temática para trazer assuntos que te façam pensar e refletir. Um outro assunto importante. Será que um pai deve criar o seu filho dentro da Umbanda para ser um seguidor robótico ali? Só o que eu faço está certo, fora daqui está tudo errado. Ou ele deve criar o seu filho no mundo espiritual para ser um ser pensante, tirar as suas próprias conclusões e estar na casa que ele está porque ele quer, não porque ele está forçado. Fica também aí uma reflexão para o nosso próximo bate-papo. Tá certo? Meus irmãos, agradeço muito. Tive até cobrança essa semana que eu não havia gravado o vídeo. Tá aí. A gente está colocando de novo o vídeo no ar. Agora acho que volta uma normalidade. Mas não gravar é uma exceção. A regra é gravar. Tá bom? Então, meu irmão, minha irmã, minha gratidão eterna a todos vocês, a todas as mensagens de carinho que eu recebo sempre. Quem sou eu? Por favor, me enxerguem só como um irmão. Eu não tenho nada, nada e não sou nada além disso. Tá aí, nem quero ser. Não tenho a pretensão. Eu quero que juntos a gente busque o entendimento, a compreensão e a evolução. Tá bom? E se você, de novo, acabou de chegar, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à família Devaneios, que é isso que nós somos. Meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande abraço.